Música Primeira sessão do STJ afeta recursos especiais para definir em julgamento sobre o rito dos repetitivos, teses sobre impostos. A questão foi cadastrada como tema 1240 e vai definir se o imposto sobre serviços, ISS, compõe a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido. A relatoria do ministro Gurgel de Faria, ele destacou o parecer da ministra aposentada, a Suzete Magalhães, quando presidia a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ a respeito da similaridade com o tema 1008, no qual a primeira sessão estabeleceu que o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido. Segundo Gurgel de Faria, as turmas de direito público passaram a aplicar a mesma tese aos casos relativos ao ISS, embora aquele repetitivo tratasse apenas do ICMS. Ele lembrou ainda que a ministra, a Suzete Magalhães, ponderou que a aplicação dos efeitos processuais inerentes ao rito dos recursos repetitivos somente poderá ser adotada pelas Cortes de Origem, após a deliberação da primeira sessão sobre o caso específico do ISS. Diante da afetação do tema, o colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre a questão controvertida em segunda instância e no STJ. Legenda Adriana Zanotto